Olá meus amigos, eu sou Marcelo Gonçalves, este é o canal da MJG Consultoria, chegando até você neste domingo com uma inovação aqui, a gente está ainda se ajeitando, fizemos vários testes, programa chamado Inside. Eu nesse primeiro momento estou dando nomes americanizados para os nossos novos programas, você já viu algumas edições do programa Onboard, gostei da resposta do público, achei que foi bacana, muita gente comentando, muita gente participando, é mais ou menos por aí, a gente quer atendê-los cada vez melhor, a gente sabe a importância na comunicação de você ter aí um canal aberto com a sua audiência, este canal é um grande sucesso, todos vocês sabem, eu fico muito orgulhoso, e conforme prometido no Facebook, você que já acessa o facebook.com.br mjgconsultoria, eu prometi para vocês neste domingo fazer aqui uma análise com base no regulamento de pré-venda, o famigerado na minha opinião, regulamento de pré-venda, porque a pré-venda no mercado, como o mercado brasileiro de carros nesse momento, que atravessa uma entre safra muito grande, os números que nós temos no mercado nacional hoje nem de longe se assemelham aos de 5, 6 anos atrás, onde nós tivemos a era de ouro, onde o pessoal nadou de braçada, a situação hoje é bem diferente, e nesse contexto a Renault fez o pré-lançamento do Quid, que supostamente ele vai começar a ser entregue na quarta-feira agora, e entre 9 de junho e o dia de amanhã, 31 de julho, como você pode ver aqui, a Renault deixou o Quid em pré-venda, inicialmente 400 veículos, a demanda foi muito grande, eles liberaram mais dois, ou melhor, eles liberaram mais 1.600 carros, totalizando um máximo de 2.000, e depois resolveu fazer um último ajuste chegando a um limite de 10.000 unidades, né? Então ele coloca aí que as condições de participação serão encerradas uma vez atingido o estoque limite ou o prazo final, o que ocorrer o primeiro. Nós percebemos, nesse meio tempo, algumas coisas interessantes, antes de chegarmos no nosso item 7 lá, que é do cancelamento, tá? Você desce aqui, ó, item 7 do cancelamento, é isso aqui que nós vamos abordar daqui a pouco nesse vídeo. Explicando pra você que tá chegando agora, pra você que ainda não assistiu, eu te convido a assistir os demais vídeos que eu gravei sobre o Renault Quid, eu entendo que no mercado nacional, onde os carros atingiram preços inacreditavelmente altos, ainda que não seja um grande carro, não seja um modelo extraordinário, é importante, é salutar que vem um carro num preço um pouco menor do que o que a concorrência vem praticando. O Quid, qual é a história dele? Ele surgiu na Índia, um carro que lá recebeu uma nota zero no teste de impacto indiano, então isso deixou a nós todos muito preocupados, né? Porque o mercado de carros da Índia tem veículos de péssima qualidade. Então, quando você imagina que um carro levou nota zero num mercado lixo, como é o mercado indiano, é preocupante que esse carro venha para o Brasil. O que a Renault prometeu? Prometeu grandes reforços estruturais no carro, oferece, diferentemente da maioria, inclusive, de carros de categorias superiores. Oferece esse carro com quatro airbags, não apenas o duplo airbag dianteiro, mas também airbags laterais, que é uma coisa importante. E o carro está chegando, vai começar a ser vendido agora essa semana, ainda existem algumas incertezas. Existiu uma decepção no que diz respeito ao motor. A Renault tem um motor 1.0 SCE de 80 cavalos no Sandero. Ela traz o Quid com o mesmo motor 1.0 SCE com 66 cavalos na gasolina, 70 cavalos no etanol. É decepcionante, porque este modelo leve, como promete ser, na casa dos 800 quilos. Aí, com um motor de 80 cavalos, seria um peso potência bacana, um carro bem interessante. Eles já depenaram um pouco da qualidade, aliás, bastante da qualidade desse motor, deixam ele tecnologicamente defasado, mas oferecem o carro em três versões. A versão de entrada, que tem o preço de pré-venda na casa dos R$ 29.990,00, a versão intermediária na faixa de R$ 34.990,00, e a versão topo de linha R$ 39.990,00. Nós já sabemos, eu vou acessar aqui para vocês, nós já sabemos, reportagem aí da AutoSport, nós já sabemos que já vem reajuste por aí. Então, como que vai funcionar? Vamos localizar aqui. A versão de entrada, né, vai ficar na faixa dos R$ 33.000,00. Não vai mais ser vendido o pé de boi, vem com ar, direção e limpador traseiro. Então, essa versão dos R$ 29.990,00, quem comprou a versão dos R$ 29.990,00, já fica defasado, porque esse carro, para quem se preocupa com revenda, já vai ser um mico no mercado, porque, na sequência, a Renault já coloca esse carro com preço de R$ 33.000,00, porém, já com ar, direção e limpador traseiro. Não me surpreende. A versão intermediária, então você tem aqui a versão Zen, vai cobrar R$ 400,00, por um som Double Jim, que tem CD, Bluetooth, entrada auxiliar USB e conectividade com os celulares da Apple. Vai cobrar aí R$ 400,00, por esse item. O topo de linha, que já é na faixa de R$ 39.990,00, vai ter o seu multimídia cobrado à parte cerca de R$ 3.000,00. Então, o Kwid, ele vai partir de R$ 33.000,00 e vai até quase R$ 43.000,00. Já diante de tudo isso que aconteceu, esse rebuliço que, inteligentemente, a Renault provocou no pré-lançamento, criando aí a expectativa de um SUV. É o SUV dos compactos, né? Uma coisa complicada, mas que vocês viram que foi assim que ele foi divulgado para os seus interessados. Aí surge a grande polêmica que a gente está aqui para debater. Nós acreditamos que 10 mil pessoas, ou quase isso, tenham feito a reserva. Aliás, alguns sites, alguns canais do YouTube, muito preocupados com um protagonismo que não é nossa preocupação. Absolutamente a gente não vem aqui tentar se antecipar nada. Pelo contrário, é legal quando aquilo que a gente fala para vocês aqui já é uma questão definida pelo mercado. Então, teve gente aí falando até que o volume de pré-vendas tinha superado as 10 mil unidades. Eu não sei como isso seria possível, porque feriria isso daqui. E como que fica o consumidor, pessoal, que fez a pré-compra, investiu os mil reais e por qualquer motivo, dificuldade financeira, outras prioridades, viu o modelo de outra marca, gostou mais, passou aquele impacto inicial, aquele impacto emocional. Vocês sabem que a venda de um carro, quando ela é baseada em fatores emocionais, ela tem grande chance de dar errado no futuro. Eu falo isso sempre para os vendedores, para os interessados, que quando se fecha uma negociação na base da emoção, a chance disso dar problema lá na frente é gigantesca. Vai acontecer com muitas pessoas. Entre o momento em que elas viram o carro, gostaram do carro e o momento de efetivamente concretizar a compra, surgem outros acontecimentos. A gente diz no mercado que uma das piores coisas para uma venda é o chamado travesseiro. Uma noite bem dormida ou mal dormida já fez com que muitos negócios certos fossem desfeitos no dia seguinte. Agora, para você que pretende pegar o seu dinheiro de volta, antes de mais nada, porque o canal da MJG se caracteriza por ser neutro no que diz respeito às emoções exageradas que algumas pessoas colocam, a gente analisa o mérito técnico da coisa. Então, quando nós falamos de sinal, porque na prática o que as pessoas fizeram foi pagar um sinal. Mil reais para reservar uma unidade do Quid para que pudessem, a partir agora do dia 2, receber esse carro. Então, eles têm lá as regras deles. Então, nós temos aqui, exigir um sinal para a reserva de um carro é uma prática legal. É uma compra com entrega futura prevista pela lei. A loja não pode reter a quantia garantida pelo cliente no sinal, caso esse cliente venha a desistir. Ela deve devolver o valor integral pago ao comprador. Garante o PROCON. Eu volto já. Então, vamos lá. A prática de cobrar o sinal é legítima. Se existe gente disposta a pagar o sinal, mesmo em um momento de crise como esse, onde as montadoras deveriam estar mais preocupadas do que o consumidor, e aí a Renault hábilmente inverteu a lógica das coisas e fez com que o consumidor pensasse que estava diante de uma oferta extraordinária, aí problema de cada um. O fato é que ela cobrou o sinal dentro da lei. Se o consumidor decidir não comprar o carro e pegar o dinheiro de volta, de acordo com a Renault, a condição é a seguinte. Vamos ler ipsis literis e vamos comentar, vamos debater isso aqui. Para realizar o cancelamento do seu pagamento online, o consumidor deverá entrar em contato com o SAC pelo e-mail ou pelo telefone, manifestando expressamente sua intenção de desistência. Em caso de desistência por parte do consumidor, e efetuado o cancelamento da reserva, o valor de R$ 1.000,00 será devolvido ao consumidor, isso no período entre a formalização da reserva, até o momento da assinatura do contrato de compra e venda, a ser afirmado diretamente em concessionária autorizada a Renault. Quanto à restituição, esta será realizada nos termos da legislação aplicável a essa negociação. Eu sempre falo, e não é um privilégio, uma exclusividade minha, mas é muito engraçado quando a gente pensa a dupla personalidade, vamos colocar assim, que as empresas têm com relação ao seu cliente consumidor. Quando o cliente ainda não fechou o negócio, ele ainda não pagou o valor, ele está em dúvida, e ele está analisando, normalmente ele é tratado como um verdadeiro rei dentro das empresas. Quando ele já pagou, e depois de pagar ele tem algum problema, a conversa muda drasticamente de figura. Então eu quero, antes de mais nada, solicitar uma atenção importante, importantíssima, que o consumidor que fez o pagamento dos mil reais, aí ele vai ao concessionário, e de repente ele olha o carro, presta atenção nisso aí, ele chega no concessionário, ele olha o carro, ele não gosta do carro, e quer desistir. De acordo com o que está previsto aqui, ele vai receber o valor de volta, porque ele não assinou o contrato, ele ainda não tem o contrato assinado. Se no entanto o consumidor for aquele tipo precipitado, então ele vai ao concessionário, ele assina o contrato, e depois de assinar o contrato, ele vai querer fazer test drive, ou coisa parecida, porque o carro dele ainda não terá chegado na agência, ele já perdeu o direito, de acordo com o contrato aí, previsto pela Renault, ele não tem mais o direito à devolução dos mil reais. Quem assinar o contrato de compra e venda, já está fora, ok? Então quando a empresa fala que a restituição será realizada nos termos da lei, também é engraçado, né? Aí, mas enfim, você tem aqui, ó, como que o cliente deve recorrer. Caso se sinta lesado, o comprador deve entrar com a ação no PROCON da cidade, ou diretamente na justiça. Meus amigos, infelizmente, infelizmente, neste país, vamos até fechar essa aqui já, né? Nesse país, a coisa é bastante temerária. Olha só. O consumidor, que optou, de repente, naquele primeiro momento, ele viu o carro, de 29.990, sem ar, sem direção, sem nada, e aí agora, ou até tardiamente, ele vai descobrir que existirá uma unidade de entrada por 33 mil reais, que vai ter ar, direção, limpador traseiro. Essa versão de entrada da pré-venda, isso a gente pode afirmar pela experiência do mercado, qualquer modelo que foi vendida uma quantidade muito pequena, sem itens de conforto, e essa versão deixa de ser comercializada, esse carro passa a ter extrema dificuldade para ser negociado. Vou dar exemplos antigos. Existiu uma uma versão do Vectra B, que era a versão GL. O Vectra GL não tinha ar-condicionado. O Polo, quando ele foi reestilizado, que passou a ter aqueles faróis, existia uma versão 1.0 sem ar. Essas versões, pessoal, via de regra, elas são terrivelmente mal vistas pelo mercado no futuro. Então, eu já estou imaginando também a pessoa que reservou esse carro dos R$29,990. Mas, tudo bem. Então, se você quer receber o dinheiro de volta, não gostou do carro, não gostou de alguma coisa, você não pode, em hipótese alguma, assinar o contrato no concessionário. O consumidor deverá considerar um período de cinco dias úteis para que o reembolso seja feito. Um dos nossos assinantes mais participativos, do André, ele colocou uma situação que ele viu no Facebook e eu procuro ter muita cautela antes de tomar como verdade coisas que a gente vê e lê no Facebook, porque é um lugar onde se proliferam asneiras e mentiras com uma frequência e uma velocidade absurda. Mas foi relatado lá uma mulher que estava tentando receber o valor pago a título de reserva porque ela viu um Fiat Uno, gostou do carro, resolveu comprar e que ela estava tendo dificuldade. Assim, dificuldade, esse item aí é importante, porque quando o consumidor paga, ele é debitado dentro das regras que são legítimas, ele é debitado imediatamente. Na hora de ser ressarcido, as condições não são bem essas. Então o consumidor precisa, antes de mais nada, considerar um período de cinco dias úteis, quer dizer, uma semana para você receber o dinheiro de volta. No caso do pagamento do valor de reserva ter sido efetuado via cartão de crédito através do site, o estorno será processado somente na próxima fatura do consumidor. Eu creio que não há necessidade de explicarmos aqui como funciona o cartão de crédito. Mas então você vai ter duas situações. O camarada que fez o pagamento via cartão, ele vai ter o valor estornado na fatura seguinte. Quem foi, vamos ler o próximo parágrafo, se o pagamento foi realizado diretamente na concessionária, entrar em contato com essa agência para fazer o estorno, independente da forma de pagamento escolhida pelo consumidor, sendo o valor restituído pela concessionária. então quer dizer, quem reservou pelo site, pagou no cartão e vai ter o valor estornado na fatura seguinte. Quem foi até um concessionário Renault e pagou o valor no concessionário, volta esse concessionário para receber o seu valor de volta. Independente da forma de pagamento, vai ser restituído aí. No caso de dificuldade com sua concessionária, o consumidor poderá contar, creio que seja com a Renault, o estagiário, creio que errou a palavra aí, o consumidor poderá contar com a Renault por meio do saque, o serviço de atendimento ao consumidor. Caso o consumidor opte por desistir da compra, o valor pago a título de reserva será atualizado pelo IGPM, vamos posicionar aqui, ou outro que venha a substituir, sendo o montante atualizado restituído ao consumidor. Não comparecendo o consumidor à concessionária para assinar o contrato de compra e venda e realizar o pagamento do valor do veículo até 30 de setembro, a Renault considerará esse consumidor desistente, sendo possível renegociar o prazo para que ele compareça ou receba o seu dinheiro de volta. Então, assim, do ponto de vista do contrato, daquilo que a Renault colocou aqui, aparentemente a gente não vê nada de extraordinário, nada de escandaloso para com o consumidor. Aparentemente está tudo certo. O que a gente se preocupa é justamente com o pessoal precipitado, pessoal mais afoito e fica meio que evidente aqui que quem fez contato com o concessionário corre mais riscos de passar por aborrecimentos agora do que quem fez o pagamento desses mil reais pelo site. Porque ele coloca quem pagou pelo site, o valor será estornado na próxima fatura do cartão PT Saudações. Aquele que foi ao concessionário deve voltar ao concessionário e em caso de dificuldade, porque não é para ter dificuldade nenhuma, mas em caso de dificuldade esse consumidor vai poder contar com o saque. Olha, aparentemente um contrato até que bem redigido não tem nada de abusivo, de extraordinário, como eu coloquei desde o princípio, se o consumidor é afoito bastante para aceitar as condições, contrato legítimo, mas eu vejo aqui na minha bola de cristal invisível, eu vejo que pelo que a gente conhece do mercado, o tipo de pessoa que tem no mercado dos dois lados do balcão, tanto comprando quanto vendendo, a gente ainda vai ouvir falar dessa pré-venda, pelo menos uma meia dúzia de ações judiciais você pode esperar porque as pessoas são complicadas, as pessoas são complicadas. e esse tipo de situação que é incomum no mercado nacional e que parabéns para a Renault porque conseguiu fazer um caixa para algumas situações, algumas despesas do carro, simbolicamente se 10 mil pessoas fizeram essa reserva, que era o máximo de pessoas a Renault conseguiu bruto 10 milhões se conseguiu 10 milhões de reais conseguiu trabalhar com esse valor sem entregar um carro então a estratégia é absolutamente genial e agora que o carro vai chegar e que será feita essa entrega no máximo até novembro isso é importante também dizer porque será outro motivo de problema então olha só aproveitando aqui finalizando o programa rapidinho a previsão de entrega do veículo na concessionária escolhida no momento do cadastro será durante o mês de agosto podendo sofrer alterações de até 30 dias em razão de disponibilidade de cura e modelo aí ele explica tudo mais porém aqui embaixo a Renault faz cautelosamente uma ressalva o consumidor poderá aproveitar as condições da pré-venda considerando uma entrega do veículo até o dia 30 de novembro é engraçado né porque a pessoa fez a pré-compra com a expectativa de receber em agosto no máximo em 30 dias seria do dia 2 de agosto dia 31 de agosto aí no dia 17 de julho a empresa acrescenta aqui um item que esse carro pode ser entregue até 30 de novembro então o prazo de 30 dias 30 de agosto setembro outubro novembro são 120 dias de espera pode esperar que vai ter conversa e vai ter polêmica em cima disso daí então meus amigos pra quem fez a pré-compra está chegando o momento principalmente os primeiros que fizeram as primeiras reservas está chegando o momento de receber o seu veículo tirar as suas conclusões as suas opiniões vai até o concessionário faz o teste drive gostou do carro está dentro da sua expectativa assina o contrato e vamos embora se você não gostar do carro se você achar que a espera no teu caso está grande demais a situação que você tem pela frente é essa e vamos ter algumas notícias principalmente nas redes sociais que é um negócio terrível nós vamos ter algumas notícias e algumas conversas que a gente ainda vai usar esse espaço para debater olha eu quero agradecê-los mais uma vez convidá-los para acessar o facebook.com barra mjg consultoria canal está fantástico cheio de novidades muita gente chegando você pode divulgar o nosso youtube.com barra mjg consultoria para os seus amigos e conhecidos compartilhar livremente o nosso conteúdo quero agradecer mais uma vez pelo carinho da nossa audiência esse foi o primeiro programa inside quero a sua opinião sobre o formato sobre as notícias aqui que nós trouxemos serviço de utilidade pública para você que está cogitando não concretizar a compra do quit é preferível que você tenha feito a reserva pelo site porque aparentemente a devolução se dará mais tranquila do que pelo concessionário se não você procura o teu concessionário Renault de preferência e tomara que dê tudo certo legal gente não peraí vamos posicionar aqui legal gente é isso canal do mjg cada vez mais preocupado em oferecer produtos de qualidade para vocês que são nossos queridos assinantes estão chegando agora no canal meu muito obrigado pela confiança é isso aí a gente se vê um grande abraço e até a próxima lá Vamos lá.